Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula de teatro. E o objetivo dessa aula de hoje vai ser trabalhar exercícios para a atenção, para a concentração e para a criatividade. Mas antes de iniciarmos a nossa primeira atividade, eu quero pedir a gentileza para que vocês dêem o seu joinha aí, compartilhe esse vídeo e, no final, deixe o seu comentário. Afinal de contas, é muito importante saber como essas aulas estão chegando aí em vocês. Tudo bem? Pessoal, para a nossa aula de hoje, eu já vou pedir para vocês ir correndo pegar uma vassoura, deixar ela lá no cantinho, que tem um exercício de hoje, nós vamos usar uma vassoura. Combinado? Vai lá, pega a vassoura, eu fico esperando vocês aqui, ó. E o nosso primeiro exercício de hoje será uma ginástica cerebral. Isso mesmo, para despertar bastante a nossa atenção e a nossa concentração. E, para isso, eu proponho a vocês um exercício que vai funcionar da seguinte forma. Eu vou desaparecer aqui da tela e vai aparecer aí no seu monitor, na sua tela, palavras que são palavras, nomes de cores, porém escritas com cores diferentes. Por exemplo, vai aparecer a palavra vermelho, porém escrito em branco. O que você vai ter que fazer é o seguinte, você não vai precisar ler a palavra, porém você vai ter que dizer qual é a cor que essa palavra está escrita. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo para vocês agora, ó. Então, vocês viram, né? Estava escrito vermelho, porém vermelho estava escrito em preto, na cor preto. Tá bom? Então, agora vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos fazer esse exercício em três etapas. A primeira etapa, você vai ter dez segundos para falar todas as cores que estão aparecendo ali. Depois, você vai ter quinze segundos e, consequentemente, o número de palavras vai aumentar. E depois, você vai ter vinte segundos, com um número ainda maior de palavras. Vamos começar? Vamos lá? Valeu! Próximo, mais quinze segundos. E agora o último, hein, pessoal? Mais vinte segundos. Próximo, mais quinze segundos. Ok! Muito bom, pessoal! E aí, como é que foi fazer esse exercício? Parece que, em algum momento, dá uma travada, né? A gente se confunde um pouco, lê o que está escrito, tem vontade de falar o que está escrito, mas, na verdade, a gente tinha que falar a cor. Enfim, é um exercício para ativar aí a nossa atenção. Eu espero que vocês tenham gostado. E compartilhem comigo. Comentem comigo lá como foi fazer essa atividade. Certo? Aquecidos, vamos passar para a nossa segunda atividade de hoje. É mais ou menos como se fosse um complete a frase, tá? E esse complete a frase é o seguinte. Eu vou iniciar uma frase e você vai completando essa frase à medida em que eu for te dando os próximos elementos, ou as próximas palavras. Então, vai ser assim, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era... Quando eu era criança, eu era muito, muito feliz. Por quê? Porque eu gostava de brincar, de me divertir e de passear bastante. Um dia... Um dia, eu estava brincando lá na roça, lá em Minas Gerais, passando as férias. De repente, eu quebrei uma porteira. E aí? E aí, eu me machuquei, ralei todo o meu joelho e ainda tomei uma bronca da minha mãe, porque a porteira era de uma velha amiga dela. É isso. Agora é com vocês. Eu sou... Por quê? Desde quando? Afinal... Ah, se eu pudesse. Como ficou a sua frase? Repita a frase inteira. Vamos lá, de novo, ó. Eu sou... Deu certo? Vamos passar para a nossa segunda frase? Atenção, ó. A segunda frase começa com o seguinte. Naquele dia... De repente... Eu me senti com... Quase nunca. Agora... Boa! Vamos partir para a nossa terceira e última frase? Ó... Me lembro daquele dia em que... E aí? Jura? E depois? Nossa! Mas e agora? Agora repita a frase inteira que você acabou de criar. Vamos ver se você se lembra. Começa assim. Eu me lembro daquele dia em que... Muito bem! Muito bem! Agora eu vou pedir o desdobramento dessa frase. Você vai escolher uma dessas três frases que você criou e você vai mandar aqui nos comentários para a gente ou no nosso e-mail. Tudo bem? Bora lá? Então não se esqueçam de comentar e mandar no nosso e-mail de sim, se você quiser. Tá bom? Vamos partir para o nosso terceiro exercício. Vocês se lembram que lá no começo do nosso vídeo eu pedi para vocês separarem uma vassoura que a gente ia usar? Pois bem, chegou o momento. Agora é o seguinte, isso aqui é uma vassoura, certo? Porém, nós vamos transformar essa vassoura em outros objetos. Então nós vamos dar um novo significado aqui para essa vassoura. No primeiro momento, eu vou dizer para vocês quais serão os objetos que você vai transformar a sua vassoura. Depois, você vai fazer sozinho e aí você vai transformar nos objetos que você quiser. Tudo bem? Então eu vou dar um exemplo para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou imaginar que essa vassoura é um telefone. Simples assim. Agora é a sua vez. O primeiro objeto que eu quero que você transforme a sua vassoura vai ser... Tcharam! Num cigarro. Hum! Boa! Um cigarro bem grande. Bom, mas esse não faz mal nenhum, então pode fazer. Ok. Agora, você vai transformar esse objeto, essa vassoura, numa flauta. Isso. Naquele instrumento lindo, maravilhoso, que é a flauta. Pode ser uma flauta doce ou uma flauta transversal. Você que escolhe. Tá bom? E agora... Então, se for, mais um tempinho aí. Toque a sua flauta. Isso. Muito bem. E agora, você vai transformar a sua vassoura numa colher de pau. Hum! Boa! Numa colher de pau. Bom! Muito bem! Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Você vai criar mais três objetos. Só que agora eu não vou te falar. Você vai fazer por conta. Você vai transformar essa vassoura nos objetos que você quiser. Atenção. Pense aí um pouquinho. Qual vai ser o seu primeiro objeto? Tão, 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 tão. Pensou? Então, vamos lá, hein? Primeiro objeto. Valendo! Agora, nós vamos partir para o segundo objeto. Tempo esgotado. Agora, o terceiro objeto. Tempo esgotado. Boa! Tempo esgotado. Olha, então, no total, cada um de nós fizemos seis objetos. Não foi isso? Isso mesmo. Três que eu dei para vocês. E depois vocês fizeram mais três. Agora, nós vamos escolher um desses objetos e nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma pequena cena utilizando um desses objetos que nós escolhemos. Eu vou escolher o meu celular, ó. Então, vamos lá. Alô? Oi, tudo bom? Ah, não. Me desculpe. Agora eu não consigo atender. Eu estou aqui no meio de uma gravação, de uma aula. Certo. Eu te ligo depois. Ótimo. Tá bom, então. Ótimo. Um abraço. Depois nos falamos. Tchau, tchau. Então, o objeto que eu escolhi foi o telefone. Você pode escolher outro e fazer a sua cena em dez segundos. Valendo! Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Não se esqueçam de comentar conosco como tem sido essa experiência, compartilhar o vídeo e até sugerir, caso você queira trabalhar alguma coisa em específico, também pode sugerir para a gente. Tá bom? Eu quero desejar a todos uma excelente semana, com muita paz, muita saúde e muito amor no coração. Um beijo e até o próximo vídeo.